Olá, eu sou o Olavo de Aldato de Souza, filho de Imbanacapuru, nasci no município e vim para cá com 25 anos de idade. Não, meu amigo, com meus 12 anos, tinha uma rua aqui e aqui, isso aqui era uma cachoeira, aqui ó. Eu sei. O papai, no interior, tinha 12 anos, era por aqui, estava lá perto do banco do Bradesco, entendeu? Eu sei. Aí foi eu, fazendo rua, aumentando o asfalto, subindo. Mas, do que eu conheço, de alagação aqui no nosso município, eu sou do interior mesmo, é um fenômeno da natureza. Aqui na cidade de Imbanacapuru não afetou, não afetou muito esse ano não, porque aí, por baixo onde eu moro, por acolá, ano passado afetou mesmo. Onde alagou, esse ano não alagou. Mas, essa daqui, essa baixa daqui, todo ano alaga. Mas o senhor tem sentido que essas últimas shares tem sido bem maior, né? É, sim, porque eu não vou contar a de 53. Em 53, eu estava com 3 anos de nascido, entendeu? Mas deu, senhor. Mas deu umas alagação, nos foi em 61, por aí assim, que alagou lá naquele dia, lá em Supiá, onde eu morava, alagou tudo. Cortava capim para o gado, fazia maromba. Para mim, do meu tempo que eu trabalhei na agricultura, realmente é um fenômeno da natureza que a gente não pode... Com certeza. Encontra, né? Segunda... 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 Com certeza. Com certeza. O que é isso?